E o Projeto Guri está com inscrições abertas para cursos virtuais de prática e teoria musical. Já vou chamar a Priscila Andrade para saber quais são as opções. Priscila, boa tarde para você. Eu estou bem aqui, já ouvindo, escutando a sua voz. Sabe, você tem uma voz que me agrada, Jéssica. E você sabia que isso denota uma habilidade musical? Quando a gente percebe isso. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E como é que a gente consegue desenvolver alguns talentos quando a gente fala em música? Através do Projeto Guri. O Projeto Guri está com inscrições abertas até o dia 3 de abril. 3 de abril você tem que fazer suas inscrições para participar de mais de 21 tipos de cursos. Priscila, mas como é que acontecem esses cursos? Pensa que você vai fazer o curso da sua casa, do celular. E aí, de repente, você quer participar com um colega seu. Por exemplo, meu querido Mário Brosa. Priscila, está no Dordo, exposta aqui do lado. E aí você vai escolher, por exemplo, um curso de percussão descomplicada e criativa. Exemplo. Vamos fazer um exemplo? Vai lá, de percussão. A técnica não está muito bem apurada, mas é por isso que serve o curso. Mas aí você quer fazer uma vocalização para entender como é que funciona a música. Você pode treinar, né? Tudo bem que você também precisa melhorar algumas coisas, mas esse é o intuito dos cursos. Que são de graça, você consegue um certificado e é para todas as faixas etárias. E você não precisa ter instrumento, viu? Como é que faz as inscrições? Até o dia 3 de abril, lá no guri, santamarcelina.org.br barra curso ZAD 2023. Tudo separadinho, por hífen. E tem mais. Tem curso que você consegue fazer deitada. Sabe como? Porque para todos os cursos você tem uma técnica chamada xifu, 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 xifu. É verdade. No teatro a gente faz muito isso. É um curso que você faz deitada. Você aprende de graça, assim, pensando no futuro artístico? Eu quero também. Ah, se eu já tivesse idade, Jéssica. Mas eu só tenho 25. Projeto Curia é massa. É demais. E com o seu exemplo aí na prática, o pessoal de casa vai querer mesmo, né? Conseguir fazer um curso deitado também, sem sair de casa. Tem que aproveitar essa oportunidade. Valeu, galera.